Bem vindos ao canal Desenho Fácil. Se você sempre quis aprender a capturar a essência de um objeto ou pessoa em poucos traços, então você está no lugar certo. Nesta série de aulas, vamos explorar o maravilhoso mundo dos esboços e descobrir como criar desenhos rápidos, dinâmicos e cheios de vida, acompanhe nosso talentoso instrutor enquanto ele compartilha técnicas e segredos para criar esboços expressivos que transmitem emoção e movimento. Desde o uso de linhas soltas e gestuais até a captura da proporção e forma corretas, você aprenderá a simplificar o processo de desenho e aprimorar sua habilidade de observação, não importa se você é um novato curioso ou um artista experiente em busca de novas abordagens. Esta série é perfeita para explorar e desenvolver seu estilo de esboço único. Nossas aulas práticas e envolventes irão inspirá-lo, a experimentar diferentes materiais, ângulos e técnicas para criar obras de arte originais e autênticas, esteja preparado, a para soltar sua criatividade e explorar o mundo através de traços rápidos e soltos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas aulas emocionantes. Junte-se à comunidade de artistas apaixonados e comece a dominar a arte dos esboços hoje mesmo. Vamos desenhar! Descubra seu potencial artístico e desenvolva habilidades incríveis de desenho. Inscreva-se agora no nosso curso de desenho completo e transforme sua paixão pela arte em obras-primas. Aprenda técnicas profissionais, aprimore sua percepção visual e libere sua criatividade. Não espere mais! Comece sua jornada artística hoje mesmo! Acesse o primeiro link na descrição para se inscrever e dar o primeiro passo em direção ao seu futuro como um artista talentoso. Não perca esta oportunidade única de aprender, crescer e explorar o mundo mágico do desenho. Inscreva-se agora! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.